Mãe, uma palavra tão forte, sinônimo de cuidado e dedicação. E aí galera, tudo bem? Eu estou aqui hoje com um vídeo interessante. Eu vou mostrar para vocês uma locução para o Dia das Mães. Inclusive, se você quiser uma mensagem como essa, pode nos solicitar. Tem um link aqui na descrição do nosso contato, tá bom? Bom galera, esse texto foi o que a gente acabou de criar. Já enviamos para o cliente e já foi aprovado. Então agora é só gravar. Mãe, uma palavra tão forte, sinônimo de cuidado e dedicação. Mãe é amor, é colo, é afeto, é carinho. E é pensando nisso que a Cintia Variedades tem preços especiais para o Dia das Mães. Isso mesmo, venha conferir os nossos produtos para presentear a sua mamãe de forma especial. Afinal de contas, ela merece. Um feliz Dia das Mães. É o que desejam a Cintia Variedades e os supermercados Itamaraty. Bom galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.